Ministro do Interior, o seu membro Polícia Nacional Timor-Leste, mantém o profissionalismo e serviço com a imparcialidade do Independente. Ministro do Interior, o interino Domingos Mariano Reis, o seu membro do Penitele Municipio Aileu, mantém o profissionalismo e serviço com a imparcialidade do Independente, e não é bem ganha na falta de confiança com esse povo. O governo constitucional, o seu membro do Penitele Municipio Aileu, o seu membro do Espaço para o crime organizado, para individuir o crime de policia e estabilidade do Estado. Comandante Penitele Municipio Aileu, o Superintendente Sebastião Alves, que está en Jateten, se garantir a segurança de lei no orden de beija, não se tolera o acto de crime, seja o que acontece em Jateta Municipio Aileu. A polícia tem que gerar o serviço de lei, de construção de jateta, de lei, tanto o gancho, como o atendimento do bairro público, e não é, mas o assunto é bem importante, até hoje, o seu silêncio é gerar o sistema e o comando. Total efetivo e o comando Penitele Municipio Aileu, atos ida do Nouluresin, nebedadaunê colocado e escuadra HAT, inclui formais de reserva e o comando Penitele. O município Aileu, Tomei Fernandes, RTTL.